Fala, futuros policiais penais do Amazonas! É, minha gente, tá vindo aí concurso público para a polícia penal do Amazonas. Talvez, para muitos de vocês que me acompanham, seja uma última chance para você que fez polícia militar do Amazonas, não passou, bombeiro do Amazonas não passou, fez Detran não passou, você fez todos esses concursos policiais que tiveram no Amazonas, ó, a última chance talvez seja esse concurso da polícia penal do Amazonas, que na realidade é o primeiro concurso dessa nova polícia que agora faz parte aqui da segurança pública do Amazonas, isso mesmo. A polícia penal, tá, gente, ela entrou primeiro na nossa Constituição Federal, tá, como órgão de segurança pública e aí todos os estados agora estão colocando nas suas constituições estaduais essa nova polícia também como órgão de segurança pública. A ideia das polícias penais é que todo estabelecimento penitenciário seja responsabilidade desses policiais penais, retirando de dentro dos estabelecimentos penitenciários policiais militares e até, né, como tem aqui no Amazonas, empresas contratadas, né, tem empresas contratadas, né, que coloca terceirizados para cuidar de presídios, né, é que eu considero isso um extremo, um extremo absurdo, né, um extremo absurdo. E aí nós temos aqui a polícia penal do Amazonas já está na nossa Constituição Estadual, então ela já está na Constituição Estadual, ela foi incluída na Constituição Estadual, então já está tudo certo, Polícia Penal do Amazonas. E aí nós temos aqui algumas informações para trazer aqui para vocês sobre esse próximo concurso da Polícia Penal do Amazonas, né. Primeiramente, gente, concurso para a área penitenciária, se eu falar aqui para vocês o ano que aconteceu o último concurso, vocês não vão acreditar, vocês não vão acreditar. É incrível, né. Sabe quando é que foi realizado o último concurso da Polícia Penal de agentes penitenciários, né, aqui no Amazonas? Olha só, 1986. Eu não era nem nascido. Não, brincadeira, eu era nascido. Eu tinha sete anos, eu tinha sete anos. Mas, gente, 1986 foi o último concurso para a área penitenciária aqui do Amazonas. Então, assim, na realidade, a realização desse concurso, né, a realização desse concurso vai acontecer não apenas, ah, pô, né, ah, o governo quer fazer concurso. Não, ele está sendo obrigado a fazer concurso, tá. O Ministério Público do Amazonas está com uma representação pronta contra o governo do Amazonas para obrigar a realização do concurso e o próprio Tribunal de Contas do Amazonas já está na pressão para a realização de concurso. Porque hoje, atualmente, efetivo, efetivo, cargo efetivo de policiais penais aqui no Amazonas, nós temos o exato número, sabe de quantos? Apenas 60 policiais penais. Temos apenas 60 policiais penais cuidando das 18 unidades prisionais do estado do Amazonas com mais de 5 mil presos. Como, Fábio? É porque é o seguinte, existem empresas hoje contratadas colocando trabalhadores terceirizados dentro dos presídios. Imagina isso, um terceirizado, um cara que é contratado uma empresa trabalhando dentro de um presídio, tá, é como se eu contratasse uma empresa terceirizada para colocar policial na rua, né. Isso é um completamente absurdo e exatamente o porquê que vai ter que ter esse concurso. Concurso que, cara, basta você ter ensino médio, não ter limite de idade. Então, assim, é uma grande oportunidade para você que quer ser policial penal do Amazonas, esse concurso público que está previsto para ter o seu edital publicado agora em 2023. Depois, não vai, né, não começa aqui nos comentários não vai ter, não sei o quê. Não começa, não começa porque quando sai o edital, eu só ouço depois dos comentários. Pô, Fábio, por que que eu não acreditei em você, cara? Lá atrás você falou que o edital ia sair, eu não acreditei. Então, assim, realmente vai ser policial penal do Amazonas? Aquelas pessoas vão iniciar a sua preparação agora, o mais rápido possível, tá? Então, assim, me acompanhe nas minhas redes sociais, tá? Assim que eu tiver mais e mais informações sobre esse concurso, eu vou trazer aqui para vocês. Mas, em tese, esse concurso já está previsto para vir agora em 2023, ele vai ter que sair em 2023, o primeiro concurso já com essa nova nomenclatura Polícia Penal do Amazonas vai ser ensino médio e não tem limite de idade, tá? A idade máxima, na verdade, é 75 anos. Mas, vamos lá, gente, vamos juntos, que eu quero ver você, policial penal do Amazonas!